Novinha do baile, deixa eu te dizer Eu quero um mil e uma noite com você Novinha da pista, deixa eu te falar Vai ser na minha treta que tu vai gozar Novinha, se doer, pode gritar Novinha, se doer, pode germar Novinha, sei que tu tá na cerca Pode chegar aqui, nós vai cair pra tretar Então vai se preparando, que essa noite é minha Vou botar com tudo dentro dessa novinha Vou botar com tudo dentro Vou botar com tudo dentro dessa novinha Novinha do baile, deixa eu te dizer Eu quero um mil e uma noite com você Novinha da pista, deixa eu te falar Vai ser na minha treta que tu vai gozar Novinha, se doer, pode gritar Novinha, se doer, pode germar Eu vou botar meu pau em você Novinha do baile, se doer, pode gritar Novinha do baile, deixa eu te falar Novinha, sei que tu tá na cerca Pode chegar aqui, nós vai cair pra treta Então vai se preparando, que essa noite é minha Vou botar com tudo dentro dessa novinha Vou botar com tudo dentro dessa novinha Canal Funk, pra mim você é o mais pica danado E aí